Regina Duarte acabou de chegar! Regina Duarte não está preocupada com a lei Luanê! Regina Duarte não faz parte da turma do Reblon! Gostaria de Natal! Regina Duarte não está preocupada com o Reblon! Ele está no fim da turma do Reblon! Rápido! Ele está no fim da turma do Reblon! Ele está no fim da turma do Reblon! Ele está no fim do Reblon! Ele está no fim do Reblon! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL levando para a mais grave miséria moral e econômica de todos os tempos. E vamos agora ao que interessa, ao que mais interessa neste momento. Depois do primeiro turno, eu não ficaria com a minha consciência em paz se não tocasse nesse assunto com vocês. A hora de votar. Enquanto a máquina eletrônica não receber e registrar corretamente o seu voto, você não deve sair da sala de votação. Galera, compartilha. Manda esse vídeo para todo mundo. Compartilha. Isso é importante. É um direito constitucional. Seu, num caso assim, exigir o P.O., o boletim de ocorrência do seu problema. É importante que fique bem claro que você não está conseguindo votar em quem você quer. Então, atenção. Peça para alguém filmar o que está acontecendo com você com a sua tentativa frustrada de votar em quem você deseja e aí você envia um vídeo para um aplicativo ou um site de fiscalização. por exemplo, eu, fiscal, fiscais do Jair, etc. Vocês vão trabalhar, vocês vão procurar, tá? Eu estou falando isso, mas eu espero, todos nós esperamos que o nosso voto se resolva, aconteça, dentro da maior seriedade e lisura. para terminar, eu agradeço a presença de todos nesse ato e vamos seguir confiantes na vitória. É isso aí, galera. O recado está dado, o Brasil está mudando, vamos eleger Jair Bolsonaro com 70% de votos, vamos destruir o PT.